Eu vou falar agora com o nosso comentarista de economia, o economista Gustavo do Vale, diretamente lá de Brasília. Boa noite, Gustavo, é um prazer falar com você. Oi, Paulo, boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Desculpa. Tudo bem por aqui? Por aí também? Tudo bem, Gustavo, graças a Deus. Para a gente começar nosso bate-papo, nos fale um pouquinho quais são as expectativas no mercado para essa semana? Bem, essa semana vai ser uma semana mais ou menos morta, porque o carnaval está chegando, hoje foi feriado nos Estados Unidos e a gente já sabe que quando é feriado nos Estados Unidos a liquidez, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação diminui e os negócios também. Mas, de qualquer maneira, a Bolsa estava embaixo em função dessa questão que você acabou de dizer a nossa correspondente sobre a Ucrânia, realmente as coisas estão se afundilando lá, porque as pessoas tendem a achar que a Ucrânia é um paizinho. Não, a Ucrânia, o Putin, na minha opinião, o Putin está enganado. A Ucrânia tem uma senhora capacidade nacionalista. Desde lá em 1931, 1933, quando o Stalin, que era o ditador russo, matou mais de 600 mil ucranianos de fome. E isso gerou na Ucrânia um nacionalismo muito forte. E agora, você tem razão, o Putin nunca aceitou, apoiou as milícias separatistas, pró-Rússia, mas hoje ele praticamente apoiou isso e isso, sem dúvida nenhuma, pode ter tumultos maiores. Mas, o boletim Fox de hoje já saiu, saiu de manhã, como sempre, e aí continua a economia brasileira patinando. O PIB para 2022 está previsto em 0,4%, nós já conversamos várias vezes, não é nada para um país. E 1,3% para 2023. E o desemprego continua na faixa de 12,4% da população economicamente ativa do país. Aliás, é bom falar um pouco, Paulo, sobre essa questão do câmbio. O câmbio está em baixa há mais ou menos seis semanas, hoje está há 5,10%, 5,13%. E isso vai fazer, sem dúvida nenhuma, com que os preços dos produtos importados caiam. Mas isso, vamos dizer, não é muito relevante para a inflação. O que nós temos que entender é que isso pode ser transitório, e pode ser transitório por vários fatores. E o primeiro fator, sem dúvida nenhuma, é a questão fiscal do Brasil. O que está acontecendo com o dólar hoje? As ações brasileiras estão ficando muito baratas. E os investimentos, os investidores internacionais, que, vamos dizer, que trafegam dentro do dólar, estão comprando ações aqui, e é por isso que o dólar está mais baixo. Como nós sabemos, quando a demanda por uma moeda ou por qualquer outra coisa, ela é grande, o preço tende a baixar. E a previsão dos economistas para a inflação continua, 5,6% para esse ano, acima da meta, e 3,5% para o ano que vem. E o Banco Central já disse claramente que vai, que o juro já está em 10,75% e vai chegar a 12,25% até o final do ano. E o que vai acontecer? Acontece exatamente o que o Banco Central prevê, ou seja, que as pessoas invistam mais do que gastem. E peguem menos empréstimos do que estão acostumados a pegar. E isso fez com que as previsões dos economistas para hoje, o crédito total em 2022 pelo sistema bancário, ele vai crescer 8% ao ano. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, isso é metade do que cresceu em 2021, que foi 16,5%. Então é exatamente isso que faz, ou melhor, que é o resultado da subida da taxa de juros pelo Banco Central. Mas, então como eu falei, não tem realmente muita novidade, a não ser que lá no Congresso Nacional, provavelmente, aliás, o Congresso Nacional que está muito emocionante, o nosso comentarista falou aí sobre a ação do senador Randolfo Rodrigues contra o procurador-geral da República. Imagina você, como se não precisasse de confusão, arruma confusão politicamente. Como nós sabemos, o mercado financeiro gosta de tranquilidade, como diz aquele negócio, caldo de galinha. E essas confusões políticas, cada vez mais, podem atrapalhar o andamento da economia, como, aliás, estão atrapalhando. Os agentes financeiros hoje estão aguardando a pauta de apreciação lá no Congresso Nacional das PEC de desanulação dos combustíveis que devem acontecer essa semana, apesar de não haver consenso sobre o tema. E, além disso, como nós falamos no início, os investidores locais estão esperando a divulgação da agenda de indicadores que antecede o feriado de carnaval. Assim, para terminar essa parte, esperamos um viés de cautela para os negócios no Brasil, embora voláteis, ou seja, embora venha para lá e venha para cá, alinhados ao exterior até que aconteça algum evento concreto, tanto para um lado quanto para o outro. E, bem, é isso que nós esperamos durante essa semana e até a semana que vem, porque a semana que vem vai ser uma semana bem pequena. Aliás, só para os nossos ouvintes saberem, por que é que o Banco Central mantém o feriado de segunda e terça-feira, mesmo não tendo as festas de carnaval? Porque isso é feito com muita antecedência. Todos os sistemas dos bancos, das financeiras, da Bolsa de Valores, são, vamos dizer, alterados para que seja considerado feriado a segunda e a terça-feira de carnaval. E mudar tudo isso é realmente muito difícil, além de muito caro para as instituições. É por isso que o Banco Central mantém o feriado bancário nesses dois dias. Está certo, Gustavo. E falando agora de investimentos, você aí na sua explicação nessa primeira parte falou um pouquinho sobre eles. Eu e acredito que muitos de nossos ouvintes aqui, telespectadores também, temos muitas dúvidas sobre esse assunto. nos fale um pouquinho sobre esse tema, tipos de investidores, o que fazer com o nosso dinheiro que está parado aí sem render? Bem, Paulo, isso é uma questão que agora se tornou bastante importante. Por quê? O segredo do investimento é ele ganhar da inflação. Senão você está perdendo dinheiro. Então, por exemplo, se você guardar o dinheiro em casa, debaixo do colchão, como dizia antigamente, o que vai acontecer? Você vai perder 10,5%, que foi a inflação de 2021. Então, o que nós temos que fazer hoje aqueles que têm algum dinheiro sobrando? Existem vários tipos de investimento e a gente tem que tomar cuidado com cada um deles. Porque existem, vamos dizer, algumas características importantes desse processo. Primeiro, aqueles investidores que são extremamente arrojados, que não têm dinheiro, eles podem aplicar em criptomoedas, tipo Bitcoin. Mas eles têm que entender que o Bitcoin é um ativo não existente, é um negócio e é um sistema que você não sabe onde está, que você só tem uma senha, e aí você tem que confiar nas pessoas que estão administrando esse sistema. Então, é um negócio que, para um investidor realmente que quer preservar o seu dinheiro, tem que correr, ficar longe dessas coisas. Os investimentos que existem no Brasil. O Tesouro Direto, que existem vários títulos, você pode comprar em qualquer agência bancária, em qualquer, vamos dizer, em qualquer aplicativo de banco, e aí você está comprando um título do governo federal. Esse título vai te render uma taxa pré-fixada. Hoje, por exemplo, o título de 2024 está rendendo 11,5% ao ano, 1,2% acima da inflação, enquanto o título pós-fixado tem um corretor, uma correção, o IPCA, por exemplo, o GPM, mais uma taxa de juros. Agora, muita atenção nisso aos nossos investidores. Quem aplica no Tesouro Direto, é bom esperar até o vencimento do título. E esse vencimento do título é sempre de longo prazo. Por exemplo, o Tesouro já está vendendo o título, vencimento em 2031. E por quê? Porque se você precisar de sacar antes, é o preço do dia. E como o juro está aumentando, quem tem o título, quanto mais o juro aumenta, mais ele perde. As pessoas têm a ilusão de achar que quanto mais a taxa de juros sobe, eles ganham. Não, eles ganham enquanto não compraram o título. Depois que compraram o título, eles perdem. Então, tem que ficar muito atento nessas oscilações diárias antes de pensar em se desfazer do Tesouro Direto. E aí nós temos os fundos. Os fundos de ações, que todos os bancos têm, que ele é um fundo de renda variável, ou seja, está sujeito aos riscos de mercado. E os fundos mais conservadores, que é o fundo DI, que rende igual à inflação. Os fundos multimercado, que é metade título público federal, metade ações. Então, vai ter uma volatilidade grande. As pessoas têm que tomar cuidado. Os fundos imobiliários, que são fundos que compram imóveis e alugam esses imóveis. Isso é muito comum nos bancos, por exemplo. Os bancos vendem as suas agências com determinado fundo e pagam aluguel daquelas agências. E o CDB, que é o famoso investimento que você faz num banco. Lembrando que o CDB tem uma vantagem muito grande, porque até 200 mil reais em cada CDB, se o banco tiver algum problema no futuro, quebrar, for liquidado, o FGC, que é o fundo garantidor de crédito, cobre até 200 mil reais. E temos também as letras, a LCI, que é a letra de comercialização agrícola, e o LCI, que é a letra de comercialização imobiliária, que são títulos abelados à produção rural. O proprietário, o agricultor, ele vende esses títulos no mercado e ele rende um determinado juros. Então, Paulo, existem várias coisas para se fazer para proteger o seu dinheiro. A única coisa que não protege o seu dinheiro é você deixar ele em casa. E isso, sem dúvida nenhuma, quanto mais a inflação subir, mais nós temos necessidade de fazer com que os nossos recursos sejam preservados dessa inflação. Está certo, Gustavo. Falou tudo aí, explicou uma explicação muito clara, lúcida aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu agradeço muito o senhor pelo seu tempo. Desejo uma ótima noite de segunda-feira para você e toda a sua família. Uma ótima semana. Para você também, Paulo. Para todos os nossos ouvintes, uma grande semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Se Deus quiser, Gustavo. Um grande abraço. Um grande abraço.